O rei Salman da Arábia Saudita já condenou o ataque lançado por um estudante na Base Nacional de Pensacola, na Flórida. O estudante saudita de aviação matou três pessoas e feriu pelo menos oito, antes de ser atingido mortalmente. As autoridades afirmam que continuam a investigar os motivos por detrás deste ataque. O presidente norte-americano afirma que recebeu uma mensagem do monarca saudita. O rei disse que o povo saudita está furioso com as ações deste atirador e que ele, de modo nenhum, representa os sentimentos do povo saudita, que tanto gosta do povo norte-americano. Trata-se do segundo ataque ocorrido numa base militar norte-americana esta semana. Na quarta-feira, um marinheiro norte-americano matou dois colegas na base de Pearl Harbor, no Havaí.